Olá, Fabulosas! Tudo bem? Meu nome é Ana Paula Becaria e hoje temos resenha de base aqui no canal e a escolhida da vez é a base da Chanel. Vamos lá conferir? Vamos lá, então, Fabulos! Hoje teremos resenha de base e a resenha de uma base que eu estou devendo há um tempo para vocês e é uma base muito especial porque está sendo a minha base favorita aí dos últimos meses, com certeza, que é essa base aqui da Chanel, a Les Beiges de Belle et Mille Naturelle Hydration Long Tenue. Vou mostrar um pouquinho ela para vocês, tá? Ela tem pump, que por sinal está bem sujinho, tá? Ela vem nessa embalagem aqui, ela tem 30 ml, a minha é na cor B10, que fica perfeita para mim. Ela tem validade de 12 meses após aberta, é fabricada na França e agora eu vou falar para vocês um pouquinho, né, a respeito da base, ó, só para que vocês saibam, ela vem nessa caixinha aqui, ó, e ela tem o mesmo nome de uma base antiga, tá? Que também é Les Beiges, só que a base antiga não tem essa parte aqui, ó, Hydration, Naturelle, Long Tenue, enfim, tá, gente? É só Les Beiges de Belle et Mille, a antiga. E a antiga que eu também tenho, ela tem álcool, essa daqui não tem álcool na composição, por isso que eu me dei tão bem com ela e, infelizmente, a antiga eu não estou conseguindo usar em função de conter álcool, né, na sua fórmula e ela é uma base mais sequinha, a antiga. Essa aqui é uma base bem hidratante. Aqui, se vocês quiserem dar um print, este aqui é o... são os ingredientes da base, tá? Agora eu vou ler para vocês um pouquinho o que eles falam a respeito da base. Aqui, a Chanel diz que ela tem um aspecto natural e de segunda pele e eu concordo perfeitamente, é realmente isso que ela te entrega, que ela tem uma combinação de pós e pigmentos que refletem a luz, deixando a textura da pele mais suave, que ela tem longa duração, aí eu já diria assim, ó, ela tem uma duração muito boa, mas eu não diria que ela tem uma longa duração, tipo, aqui diz que ela tem 12... que deixa a pele iluminada por 12 horas. Esse iluminada, eu não sei se é iluminada com base ou iluminada sem base, né? Mas, enfim, ela dura bastante, mas não 12 horas, tá, gente? Protege das agressões externas e da poluição. Ela é uma base hidratante, sim, super hidratante, muito, muito boa. Ela possui 35 tons disponíveis, o que é bem legal. E na formulação dela, ela tem 40% de água, o que também é bem legal. Ela possui glicerol pra reter a hidratação, né, da pele, deixar a pele mais hidratada. Ela tem o tal do extrato de calanchoe, calanchoe, eu não sei como é que se pronuncia, que ele faz uma barreira na superfície da pele, e é essa barreira que protege aí contra a poluição e as agressões externas, né, do ambiente. Eu vou colocar um pump aqui, ó, pra vocês verem a consistência dela, ó. Ela é uma base líquida, tanto que eu coloquei, e ela tá escorrendo. Vou pegar essa quantidade aqui de base e vou espalhar na metade do meu rosto. Normalmente, eu uso dois pumps pra... no rosto todo, tá? Mas ela é uma base que tu consegue construir um pouquinho de camada nela. Ela não vai ficar uma base de cobertura média, tá? Mas tu consegue deixar essa cobertura leve dela um pouquinho, tipo um leve plus. Ela tem um cheirinho que é maravilhoso, pelo menos eu gosto da fragrância dela, mas já alerto pra quem é sensível, pra quem não gosta de bases com fragrância, ela tem fragrância, tá? E só ela não tem o álcool. Como a minha pele, ela não tem problema nenhum com fragrância, né, o problema da minha pele é realmente o álcool, pelo menos por enquanto, eu consigo usar tranquilamente essa base. Aí o cheiro dela é simplesmente maravilhoso. O meu marido... pra vocês terem noção, meu marido percebe o cheirinho dela. Só que ele gosta, né? Ainda bem. Apliquei a base na metade do rosto. E vocês conseguem ver que ela, aplicando com o pincel, ela não ficou riscada, tá? A pele não tá riscada. Ela ficou bem uniforme na pele. E olhando a parte sem base e a parte com base, ela faz uma camadinha bem leve mesmo, tanto que vocês ainda conseguem ver aqui as imperfeições da minha pele. Porém, ela dá, assim, uma uniformizada, né? Ela dá uma uniformizada de leve, porém não cobre tudo, ó. Sem a base, com a base. Lembrando que a minha pele tá hidratada e com filtro solar, como sempre, tá? É o que eu uso pra fazer as resenhas de base, ó. Eu não noto, gente, que ela escureça muito. Eu vou botar um pouquinho mais pra vocês verem o quanto a gente pode construir e se constrói, tá? Ó, vou botar um pouquinho mais aqui nessa parte central do rosto. Ela super aceita, ó, uma segunda camada. E a gente já tem uma cobertura um pouco maior com essa segunda camada. Mas, como eu disse, não chega a ficar uma cobertura média, ó. Vocês ainda conseguem ver ali os vermelhinhos da minha pele. Vamos dar uma focada. Conseguem ver os vermelhinhos da minha pele, mas a cobertura ficou um pouquinho, né? Maior do que tava antes. E aceita super a segunda camada. Vou passar a base no rosto todo e já venho aqui. Base aplicada no rosto todo. Vou chegar pertinho. Aqui nós temos uma camada só. E aqui nós temos essa parte com duas camadas. Eu, sinceramente, eu acho o acabamento dela na pele muito bonito. É uma cobertura leve, mas o acabamento dela é muito natural e é muito bonito. Gente, eu tô com uma marquinha aqui porque eu tava usando óculos hoje pela manhã, tá? Bom, deu pra ver mais ou menos o que a gente vai fazer agora. Peguei o meu lencinho limpinho e nós vamos fazer o teste aí da transferência, como a gente sempre faz, pra ver o quanto, né? Que ela transfere sem estar selada. Ó, pressionei. Papelzinho gruda um pouco. E ó, saiu bem sujinho. Transfere bastante. Mas aqui é aquela coisa, né, gente? Nós estamos falando de uma base hidratante. Ela não é uma base sequinha. Então, é de se esperar e é normal que ela vá transferir, tá? Mas só pra vocês terem noção do quanto essa base transfere. No momento que eu pressionei o papel, eu notei que principalmente nessa parte aqui, ó, saiu um pouco da base, tá? Nessa parte aqui, eu notei que deu, ó, aqui, tá completamente sem base. Tanto que eu vou reaplicar agora. Isso que já fazia aí uns quatro minutos ou mais. Não, gente, eu acho que uns seis minutos que eu tinha aplicado a base, tá? Então, só pra vocês saberem. Eu acho que realmente o ideal é... É, ou tu, se tu tem a pele, digamos assim, seca e tu gosta de sentir a pele hidratada, de usar essa base sem selar, tu vai ter que cuidar a questão do contato, né? Porque, como eu disse, é uma base hidratante e ela vai transferir. Ó, agora eu, né, recoloquei a base aqui. Coloquei, peguei um pouquinho, meio pump e recoloquei aqui nessa região da bochecha. O outro vem com um pozinho e sela, que é o que eu normalmente faço. E aí, com certeza, essa base vai durar muito mais tempo na tua pele e não vai transferir tanto. Agora eu vou pegar o pozinho da Laura Messier, que pra quem me segue há pouco tempo, é o pó que eu sempre utilizo nas minhas resenhas pra gente não ter diferença aí de resultados, tá? Eu uso sempre o mesmo pó, apesar de não ser o pó que eu uso hoje em dia na minha maquiagem, é o pó que eu uso nas resenhas pra gente não ter tanta diferença. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou selar metade do rosto, tá? Com o pó da Laura e a outra metade vai ficar sem selar. E a gente vai acompanhar aí durante o dia pra ver como é que essa pele vai reagir. Gente, eu não vou colocar nem corretivo, porque eu não vou me maquiar. Vai ser realmente a resenha da base, tá? A gente vai prestar atenção em como a base vai reagir no rosto. E o legal é que hoje tá fazendo um calor de 30 graus aqui. Então, vai dar pra gente ver direitinho como essa base vai reagir no calor. Porque eu praticamente usei ela somente no inverno, né? Temperaturas mais frias. Então, pra mim ela super deu bem, porque temperaturas mais frias. A minha pele tava precisando, né? De uma hidratação a mais. Então, super fechou. Agora, vamos ver no calorão como é que ela vai reagir. Voltei, só dei uma arrumadinha na minha sobrancelha pra não ficar muito esquisitinho. Aqui esse lado tá bem sequinho, tá? Foi o lado que eu sequei com o pó da Laura. Que é o meu lado direito. Provavelmente o lado esquerdo aí pra vocês. E esse lado aqui, a gente não colocou nada. Somente a base com o skincare por baixo. Não tá selado. Não tem nada, nada, nada aqui. Ó, a diferença de acabamento. Aqui a gente tem uma pele bem... Ih, tem um cílio aqui, ó. A gente tem uma pele bem mais natural. Uma pele bem mais natural, com aquele viço bonito, né? Olha só. E aqui desse lado, a gente tem a pele igualmente com a base, né? Dando aquela uniformizada. Porém, a pele seladinha pelo pó. E o que que eu notei? Que esse pó da Laura, ele não deixou a pele pesada. O que que vocês acham? Olha só. Eu achei que, por sinal, deixou bem bonita a pele. Ele não deixou a pele pesada, nem deixou marcando, nem deixou craquelenta. Ficou bem seladinho e bem bonita. Fabulos, então, é isso. Daqui a algumas horas eu volto pra fazer o nosso primeiro update. E no final eu venho aqui pra dar as minhas considerações finais pra vocês. Voltei, Fabulos, seis horas após ter aplicado a base. Vocês viram que eu já troquei de roupa, saí. Fiquei umas duas horas de máscara na rua. Então, assim, desse período, o que que eu tenho pra dizer pra vocês? Durante as três primeiras horas que eu fiquei de base sem usar máscara e eu estava dentro de casa, tanto o lado selado quanto o lado não selado por pó estavam intactos, muito bonitos. Inclusive, o lado não selado estava lindíssimo, com viço, com aquele aspecto natural muito bonito. O lado selado estava seladinho no lugar, não ficou, assim, feio. Perfeito. Saí de casa, fui dar umas voltinhas. Fiquei aí, no mínimo, umas duas horas, um pouco mais de duas horas, usando máscara. E aí, eu trouxe a máscara aqui pra vocês verem como ela ficou, tá? Essa máscara estava limpa. Esse lado aqui é o lado onde não estava selado, tá? Esse aqui, a máscara vai assim, né? Então, esse lado é o lado em que não estava selada a base. E este lado aqui é o lado em que a base estava selada. Ó, vocês podem ver que ambos os lados transferiu base. Porém, gente, eu tenho bases que transferem bem mais, tá? Tô pra dizer pra vocês que não tá tão ruim assim. Confesso que não tá mesmo, viu? Ó, vocês podem ver aqui, né? A máscara vai assim, né? E isso aqui foi o que transferiu. Depois desse período, o que eu posso dizer? Nessa região aqui, ó, nariz, buço e queixo, a base saiu por completo, tá? Não tem nem o que falar. A pele em si, a parte aqui do... Hoje fez uns 30 graus, tá? Acho que com a sensação mais quente ainda. Essa parte aqui, como vocês podem ver, aparece aqui, ó, bastante oleosidade. A parte que não tá selada, tá? E saiu aqui também bastante base nessa região aqui e um pouco aqui, ó. E diminuiu, no geral, bastante a cobertura da base também. No lado que nós temos a base selada, eu tenho um pouco mais de base na região, né, total aqui do rosto. Um pouco menos de oleosidade, vocês podem ver que tem bem menos oleosidade desse lado aqui do rosto, tá? Do que deste lado aqui. E temos também um pouquinho mais de base. Mas, no geral, o que eu posso dizer pra vocês? A base saiu bastante em todo o rosto. Nessa parte aqui, ela saiu por completo. Em algumas regiões onde houve aí mais fricção com a máscara, ela também saiu praticamente toda, tá? Essa parte aqui, onde esfrega mais. E aqui, onde não estava selada. Aqui tem mais... tem ainda um pouquinho de base. Então, assim, pra seis horas de uso, usando aí mais de duas horas de máscara durante o dia, num calor de 30 graus, o que eu posso dizer pra vocês? Que a base até... que durou bem pra ser uma base hidratante, tá, gente? Ela não dura as 12 horas, que promete. Eu até vou ver se eu fico mais algumas horinhas, tá? Faço mais um takezinho aqui pra vocês. Verem como é que a base tá no meu rosto, mas eu acho que já dá pra ter uma boa ideia com seis horas de uso. No inverno, ou em temperaturas mais frias, ela é uma base que fica linda durante bastante tempo no rosto. Justamente por isso, porque a temperatura tá baixa, né? Então, a gente não tem muito essa coisa do calor excessivo. Eu acho que pessoas, assim, com pele seca vão amar enlouquecidamente essa base. Pessoas de pele normal também. Pessoas de pele mista, aolhosa, eu recomendaria selar com certeza, até pra base durar mais, né? E tem gente que não gosta muito da sensação da base mais hidratante, mais molhadinha no rosto. Não que ela fique molhada, mas ela deixa a tua pele hidratada. Ela é uma base hidratante, tá? Eu amo essa base, eu com certeza vou continuar usando ela no verão também, mas selando a pele, tá? Eu não consigo usar ela sem selar no verão. No inverno, sim. No verão, nem pensar. Selando a base. E eu acho que pra essa situação de hoje, no calor de hoje, ela durou super bem. Outra coisa importante falar, que talvez tenha a ver com a baixa cobertura dela, mas ela não sai feio da pele, sabe? Não é aquela coisa, assim, que vai saindo, assim, vai abrindo buracos na tua pele. Não. Ela vai saindo, mas... Tu ainda tem aquela sensação de que tu tá maquiada, mas, assim, ela vai saindo uniforme. Como eu disse, eu amo demais essa base e, por ser uma base hidratante, eu acho que ela fica... Eu acho até que ela dura muito bem na pele e fica muito bonita na pele. Ela dá essa sensação, assim, ó, como eu disse no início do vídeo, como ela promete de pele natural e de segunda pele, sabe? Tu não tem a sensação pesada de que tu tá usando um produto, uma base, uma camada, assim, na tua pele. Isso é o que é o mais legal dessa base e é o que eu mais amo nela. Voltei, Fábulos, nove horas após ter aplicado a base e vocês estão vendo aqui que eu tô só com a luz da Ring Light. O sol já se foi. Vou tentar mostrar pra vocês como ficou a pele, mas aqui, gente, eu acho que vocês já conseguem ver bem que a minha pele tá bem olhosa. Olha o reflexo aqui, ó. Bem olhosa mesmo. A base praticamente se foi toda. Essa é a parte não selada, tá? Olha só, tá muito brilhosa. E a parte selada, ela tá com menos brilho, né, de oleosidade, porém, saiu bastante também, tá? Então, o que eu diria pra vocês? Até umas seis horas, tá? Sem usar a máscara, eu acho que até ela fica bem no calor, tá? Eu acho que ela fica bem digna, sem usar a máscara. Usando a máscara, ela já vai sair pelo próprio contato com a pele, ok? Em temperaturas mais baixas, com certeza, ela vai durar bem mais na pele. E principalmente se for peles aí normais a secas. Peles já mistas pra oleosas. A tendência é produzir mais oleosidade, porque é uma base hidratante. Mas, esse negócio de ela durar 12 horas, gente, com 9 horas, vocês já estão vendo como é que ela fica na pele. Então, mas eu acho que vale, né? Mesmo assim, continuo amando ela, com certeza. E é isso por hoje. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui o que vocês acharam. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Au revoir!